LITTLE ANGEL PORTUQUÊS Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Bati o meu joelho, bati o meu joelho Quero a mamãe, quero a mamãe Meu filhinho, meu filhinho Joãozinho, Joãozinho Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Caí do patinete, caí do patinete Quero a mamãe, quero a mamãe Meu filhinho, meu filhinho Sente aqui, sente aqui Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Meu pé está doendo Meu pé está doendo Quero a mamãe, quero a mamãe Minha filhinha, minha filhinha Sente aqui, sente aqui Mamãe vai dar beijinho, mamãe vai dar beijinho Pra sarar, pra sarar Fiz um dodói, fiz um dodói Me machuquei, me machuquei Uma lata caiu, uma lata caiu Na minha cabeça, na minha cabeça Meu querido, meu querido Vem aqui, vem aqui Vamos dar beijinhos, vamos dar beijinhos Pra sarar, pra sarar Hoje é um dia especial Nós vamos ao médico O médico cuida da nossa saúde É hora do exame Joãozinho, não tenha medo O médico é legal Ele vai cuidar de você Então vamos ao médico Joãozinho, diga olá Para o seu médico Sente na mesa, se prepare Para o exame Vamos chegar Olhe os ouvidos, boca e nariz E ouvir seu coração também Esse é o seu médico Durante seu exame Nós vamos conhecer Os equipamentos do médico Isso é o estetoscópio Ele ouve o seu coração E presta muita atenção Para ficar tudo bem Joãozinho vai ao médico Hoje foi tão especial Nós fomos ao médico Ele fez o exame Ele fez o exame Nós nos divertimos Joãozinho foi corajoso Tudo correu bem E uma estrela ele ganhou O seu amigo médico Minha barriguinha está dó dói Não sei porquê Não sei porquê Se você comer direito Não vai doer Tem dor de barriga Ufa! Achim me dá um piriri, piriri Piriri, piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu rodo 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 Sem parar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Eu fico bem enjoadinho E faz dó dói Vamos sentar bem aqui Até passar Sem dor de barriga Ufa! Melhorou, né? Ah, tô com fome Achei me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando eu como Sem parar Para pensar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Eu fico bem dodózinho É muito chato Lave as mãos antes de comer E tá tudo bem Sendo de barriga Ufa! Achim me dá um piriri, piriri Piriri, piriri Quando tô tão apertado Não dá pra segurar Minha barriguinha faz rum Pum, papá Mamãe Ah, já sei o que é Eu estou muito apertado Quero meu troninho Vamos logo Lá no banheiro Resolver e sujar Sendo de barriga Ufa! Ei, macaquinho Vamos nadar Eba! Protetor solar, protetor solar Vou esfregar Não, não, não Quero que esfregue isso Ai, mamãe Meu nariz está doendo Você deveria ter usado Protetor solar Oh-oh Pode botar, pode botar Pra eu não me queimar Para proteger a minha pele Eu posso pular, mamãe? Braço direito, braço esquerdo Vamos usar boias Não, não Vou botar essas boias Braço direito, braço esquerdo Vamos colocá-las Eu vou estar seguro com as minhas boias Oh! Bata as pernas, bata as pernas Nadando até aqui Não, não, não Eu tenho medo de nadar Flash, flash, flash Vou bater as pernas Bater as pernas E nadar até você Olha como eu consigo ir Vamos secar Vamos secar Colocar as roupas Não, eu não Quero me enxugar Brrrr Tá bastante frio Vamos secar Me secar Ficar bem sequinho Esfrega, esfrega, esfrega Agora estou pronto Isso foi bom Bem legal Hora de ir pra casa Tchau, tchau, piscina Vou te ver em breve Olha, Joãozinho, balões E aí vai o primeiro Aqui, crianças, balões Divirta-se Opa! Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho E com os balõezinhos Ele vai flutuar Flutuar, flutuar, flutuar Meu carrinho vai ficar lindo com essas flores Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Me levar Me levar Me levar Me levar Me levar O meu vai parecer um superfoguete Zoom! Balões no meu carro Pra fazer um zoom Balões no meu carro Pra fazer um zoom Logo o meu carrinho Vai fazer um zoom Fazer um zoom Fazer um zoom O meu vai ter todos os meus bichinhos preferidos Esse carrinho é meu É tão bonitinho Esse carrinho é meu É tão bonitinho Balões são coloridos E tão bonitinhos Bonitinhos, bonitinhos, bonitinhos Certo, crianças Estão prontas? Três Dois Um Vai! Ah não! Os balões do Joãozinho estouraram! Supercorrida Quem tem a chance de ganhar Supercorrida Qual é o carro mais veloz? Supercorrida Quem tem a chance de ganhar Supercorrida Qual é o carro mais veloz? Vamos juntos pra linha de chegada! Isso! Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Chegar juntos Chegar juntos Chegar juntos É isso aí Conseguiram! Bom trabalho, pessoal! Eu acho que peguei uma gripe Não se preocupa Não se preocupa Eu vou ficar bem Vamos chamar nosso pai Mamãe Mamãe não para de espirrar Está cansada e quer descansar Vamos crianças Me ajudem também Assim a mamãe logo vai ficar bem Ah, obrigada Ah, sim Certo, crianças Vamos levar a mamãe para a cama Vamos cuidar de você com carinho Para ficar boa bem rapidinho Você, mamãe, cuida sempre da gente E agora você é que está doente O que foi, Joãozinho? Está preocupado? Não se preocupe, Joãozinho Mamãe logo vai ficar boa Vamos usar o termômetro E ver se ela está com febre O termômetro vai nos dizer Se a temperatura subiu para valer Será que é febre? Vamos descobrir E então tratar para voltar a sorrir A mamãe está com febre, Joãozinho Vamos colocar uma compressa de água fria Água gelada abaixa a febre Também usamos um pano bem rápido E da mamãe cuidamos com carinho Os médicos Jack, Jill e Joãozinho Ah, obrigada Que suco gostoso Ah, vamos fazer sopa para ela Enquanto ela dorme Obrigada, filho Agora a mãe vai comer sua sopa Bem quentinha e tão deliciosa Isso, mamãe, a colher vai à boca E essa sopa teve ajuda nossa A mamãe já está melhor, crianças Vai ficar boa logo, logo Todos vocês estão de parabéns E logo a mamãe vai ficar muito bem Eu fiquei boa com tanto carinho Que bons remédios Abraços e beijinhos Somos uma família que se ajuda Que bons remédios Que bons remédios Que bons remédios Com aqueles seus brinquedos favoritos Vamos? Está na hora do banho Banho brincando e esfregando de montão Tem muitas bolhas, bolhas, bolhas É divertido tomar banho Eu adoro essa brincadeira Temos o bebê tubarão que é amarelo Será que você consegue colocá-lo no círculo amarelo? Você conseguiu! Achou o círculo amarelo Você quer ver o bebê tubarão fazer bolhas? Bolhas flutuando aqui Bolhas flutuando ali Tem bolhas na água, tem bolhas no ar Tem bolhas mágicas em todo lugar E o irmão tubarão é verde Consegue achar o círculo verde para ele? Isso! Você achou o círculo verde! É muito divertido nadar Vamos mergulhar e bater as barbatanas Mexendo as perninhas Mexendo você, meu bebê peixinho Você consegue achar o círculo roxo para a irmã tubarão? Nossa! Você já encontrou o círculo roxo! Que rápido! A hora do banho é de mais um ótimo lugar De banho e bolhas Explorando as águas da banheira Entre no barquinho e reme A mamãe tubarão é vermelha Vamos ajudar a mamãe tubarão a passar pelo círculo vermelho? Já temos bastante bolhas, senhor Joãozinho Antes da gente terminar Tenho algo importante pra falar Brinquedos e jogos pra brincar Fazem um banho de arrasar Tô tudo bem A maninha já tá aqui Venha cá, irmãozinho Quando você fica chorão Te faço dar um sorrisão Eu faço isso com prazer Porque, maninho, eu amo você Agora tá tudo bem Ah, tá tudo bem Eu tô aqui com você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos brincar também Quando você fica chorão Para de tomar um mingauzão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Meu maninho Achou Achou Cadê o bebê? Achou Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Meu maninho E vamos brincar também E quando chorar de montão Vou estar aqui Vou estar aqui Meu maninho Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Meu maninho Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos brincar também O que foi? Quando você ficar chorão É hora de te trocar, meu irmão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, Joãozinho Tá na hora da sua nequinha Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho Hoje somos eu e você Meu maninho Vamos ficar muito bem Meu maninho E vamos nanar também Olha, a mantinha tá bem ali Quando você ficar chorão Vou te abraçar, meu amigão Eu faço isso com carinho Porque eu te amo, irmãozinho O que foi, Joãozinho? Quando eu estava no parque Lá no parque, lá no parque Vi um carrozéu gigante Eu vi, eu vi, eu vi Gira, gira e lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Gira, gira e lá vou eu Eu vou, eu vou, eu vou Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, um brinquedo do bebê tubarão Quando eu estava no parque Lá no parque, lá no parque Encontrei o bebê tubarão Olá, 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 olá A gente gira, gira e gira Gira e lá Vamos nós, lá pra baixo e para cima Hey, ho, hey, ho, hey, ho Oba! Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, é um trenzinho Vamos lá! Enquanto eu ia e voltava E voltava e voltava Eu encontrei um tren de carga Olá, olá, olá Então demos muitas voltas Toco o ciro e outra volta Sentadinhos no vagão Hey, ho, hey, ho, hey, ho Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha que carrossel mais lindo Uau! Um carrossel com lindas luzes Lindas luzes, lindas luzes Com cavalinhos tão bonitos Hai, ho, hai, ho, hai, ho A gente gira, gira e gira Gira e lá Vamos nós, vamos todos Dar um tchau He, ho, hey, ho, hey, ho Meu preferido! Carrinho de bate-bate! Oba! Quando eu estava lá no parque Lá no parque, lá no parque Vi carrinhos de bate-bate Olá, olá, olá Voltas e voltas, então demos, então demos, então demos Bate, bate, o carrinho reou, reou, reou Certo, Joãozinho, escolha um balão! A gente se divertiu muito, né, pessoal? É! Joãozinho, Joãozinho, tira o olho daí Mas que dia lindo, então vem aqui Primeiro você vai tomar o seu café Não, não, eu quero biscoitos! Se eu já fosse bem fortinho e grandão, eu Poderia comer biscoitos todo dia Se você comer direito, vai ficar fortinho Coma as frutinhas e você vai ver Joãozinho, Joãozinho, vamos nos vestir Mas que dia lindo para se divertir Joãozinho, Joãozinho, não são seus Mas por que se eu quero os do papai? Se eu já fosse grande, poderia Andar com os sapatos do papai Você pode tropeçar, Joãozinho Vamos colocar as suas botinhas Olha só, Joãozinho, que gostoso Comidinha bem saudável pra você Joãozinho, Joãozinho, não mexa aí Mas por que se eu quero fazer? Se eu já fosse grande, poderia cozinhar E minhas comidinhas preparar Joãozinho, Joãozinho, ainda não dá Mas só com as panelas você pode brincar Joãozinho, Joãozinho, é hora do banho Um banho de espuma muito divertido Joãozinho, Joãozinho, deixa eu te ajudar Não, não, eu já sei me lavar Se eu já fosse grande, iria tomar banho Sozinho ou sem ajuda é mais bacana Joãozinho, Joãozinho, você pode brincar As crianças brincam sempre no banho Joãozinho, Joãozinho, é hora de dormir E amanhã, de manhã, você vai brincar Joãozinho, Joãozinho, agora é tarde Mas por que se eu quero ver TV? Se eu já fosse grande Eu iria poder ver TV Até ficar bem tarde Joãozinho, Joãozinho, eu sei o que fazer O seu livrinho nós vamos ler Era uma vez um grande dinossauro Que queria brincar com seus amigos Ele tinha uma cauda longa e olhos grandes Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico! Iiii! A gente adora vir no zoo Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoo E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Mas a purise até no chão É sempre uma diversão É um jacaré! Olha ali, Joãozinho! Eu adoro vir aqui O jacaré é que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre algo a aprender Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão É aqui, Joãozinho! Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre, pula muito Dá pra um leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa! Por aqui, Joãozinho! Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção Tem pelo malhado Veja você Sempre dá pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante! Bem ali, filhinho! Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim! Ei! Olha só a minha tromba! Ah, não! O elefante tá se divertindo! Então, crianças, prontos para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem, podem achar uma grande surpresa! Legal! Olhem! Quantos coelhinhos! Procurar ovinhos de Páscoa Lavamos nós, lavamos nós Procurar ovinhos de Páscoa Encontramos coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando Encontramos coelhinhos Soltando pra onde eles vão Seguimos então com os coelhinhos Muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos Pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três, ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos um, dois, três, ovinhos Hey, oh, hey, oh É purpurina! Seguindo a pista acharemos Mais acharemos Mais acharemos Mais Seguindo a pista acharemos Mais quem vai achar primeiro A cestinha está cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos Achamos então mais três ovinhos Um, dois, três, um, dois, três Achamos então mais três ovinhos Hey, oh, hey, oh Achar a surpresa Lavamos Nós Lavamos Olha só, temos a mesma quantidade de ovos É mesmo? Então quem vai conseguir encontrar mais? E achar a grande surpresa Joãozinho achou a surpresa Achou a surpresa Achou a surpresa Joãozinho achou a surpresa Hey, oh, hey, oh Uau, hey, oh, hey, oh Uau, você achou a grande surpresa Joãozinho E dividir com os amigos É ainda mais legal Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Huh? Bebê, tubarão Irmã, tubarão Irmã, tubarão Irmã, tubarão Irmão, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vamos caçar Olhe para mim Vamos caçar Vamos lá Tubarões Família, tubarão Família, tubarão É o fim Vamos pintar de rosa o nariz Vamos pintar de branco as bochechas Vamos pintar de marrom sua boca agora é um cachorrinho Au, au, sou um cachorrinho Au, au, sou um cachorrinho Au, au, sou um cachorrinho Eu sou um cachorrinho Au, au, au Vamos pintar de marrom seu nariz Vamos pintar de rosas bochechas Vamos pintar de vermelho Sua boca agora é um porquinho Só um porquinho Só um porquinho Só um porquinho Eu sou um porquinho Vamos pintar de vermelho o nariz Vamos pintar de preto as bochechas Vamos pintar de marrom sua boca agora é uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Mumu, sou uma vaquinha Eu sou uma vaquinha Mumu, vamos pintar de preto o nariz Vamos pintar de laranja as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca agora é um tigrinho Mumu, mumu, sou um tigrinho Mumu, mumu, sou um tigrinho Mumu, mumu, sou um tigrinho Eu sou um tigrinho Mumu, 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 sou um tigrinho Tigre Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, porto, barco e tigre É a dança dos animais Tigre Vóca Porto Vamos pintar de preto o nariz Vamos pintar de roxo as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca agora é um gatinho Miau, miau, sou um gatinho Miau, miau, sou um gatinho Miau, miau, sou um gatinho Eu sou um gatinho Miau, miau Gato Vamos pintar de rosa o nariz Vamos pintar de branco as bochechas Vamos pintar de vermelho a boca agora é um ratinho Squick, squick, sou um ratinho Squick, squick, sou um ratinho Squick, squick, sou um ratinho Eu sou um ratinho Squick, squick, squick Rato Squick, squick Eu vou pintar de preto o meu nariz Eu vou pintar de amarelo minha bochecha Eu vou pintar de cinza minha boca Agora eu sou uma abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Zum, zum, sou abelhinha Eu sou abelhinha Zum, zum Ah! Ah! Abelha Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, corco, vaca, tigre, gato, rato e abelha Essa é a dança dos animais Essa é a dança dos animais Cachorro, corco, vaca, tigre, gato, rato e abelha Abelha Rato Gato Tigre Vaca Porto Cachorro Oi, Joãozinho Olha só o meu autorama Não é incrível? Opa, maninho Tome cuidado Assim você vai quebrar logo, logo Eu sei É muito legal Mas assim ele vai voar Ai, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A brincar com cuidado Quando a gente brinca Precisa apertar os botões com cuidado Entendeu, Joãozinho? Assim é muito mais divertido Este aqui é seu Ah! Pronto Pronto Ei, irmãozinho A boneca é minha Ei, irmãozinho Tome cuidado Você quer ver ela nadar Só que assim ela vai afundar Ah, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A saber brincar É assim que a gente liga e põe na água Com cuidado Vamos voar Ei, irmãozinho É meu avião Não vá quebrar Outra vez Tome cuidado Por favor, irmãozinho O avião subiu Alto demais Ah, não Escute bem, maninho Eu vou te ensinar Aprenda, irmãozinho A brincar com cuidado Olha só, irmãozinho Se levantar aqui O avião sobe Mas fique de olho nele Pode tentar Muito bem, Joãozinho Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ei, irmãozinho Não faça assim Ei, irmãozinho Isso não é legal Quer fazer O cavalo passar Mas desse jeito Ele vai quebrar Não Vamos, irmãozinho Olhe para mim Aprenda, irmãozinho Vamos brincar assim Vamos remontar o castelo juntos Essa peça encaixa aqui Está ali E pronto Brinque com cuidado e se divirta Olá, Jay Nossa Nossa Ei, irmãozinho Ei, irmãozinho Come cuidado Ei, Joãozinho O suco vai derramar Maninho Por favor, cuidado Se quebrar o robô Ai, olha só Não Vamos, irmãozinho Preste atenção Venha cá, maninho Nada de confusão O robô é bem legal Mas brinque com cuidado, Joãozinho Agora é a sua vez Olá, Joãozinho Olá, Joãozinho Vamos brincar Ei, irmãozinho Você já aprendeu Meu irmãozinho Sabe tanto quanto eu Com cuidado A gente pode brincar Tem tanta coisa Pra poder compartilhar Venha, irmãozinho A gente já te ensinou Então tome cuidado Que vai ser show Oba! Tchau, tchau Vamos nadar com o papai Juntos na piscina Nós adoramos nadar Nós adoramos nadar Nós adoramos nadar Vem cá, brinca com a gente Medo não precisa ter Vamos aprender Nadar é muito legal Nadar é muito legal Nadar é muito legal Então venha pra cá Nadando e mergulhando Parecemos peixes Parecemos peixes Parecemos peixes Parecemos peixes Até subir assim Sim Joãozinho quer entrar E aprender a nadar O bebê quer nadar O bebê quer nadar O bebê quer nadar Então venha a brincar Aprendendo a nadar Aprendendo a nadar Fazemos assim Mexa seus pés assim Mexa seus pés assim Mexa seus pés assim Mexendo sem parar Papai vai te ensinar A nadar e a brincar Nadando na piscina Nadando na piscina Nadando na piscina Joãozinho é isso aí Agora que sabemos nadar Vamos então brincar Quem será que vai ganhar Quem será que vai ganhar Rapidinho vamos lá Enquanto a gente vai nadando Papai vai torcendo Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Parabéns, Joãozinho Assim juntinhos Na piscina E curtindo os brinquedos Nós vamos nadar Nós vamos nadar Nós vamos nadar Brincando sem parar Vai sair, Tomice Vamos, Joãozinho Vamos sair Vamos sair Tu, 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 tu Bata os pés Tu, 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 tu Bata os pés Vamos secar Tu, 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 tu Vamos secar Tu, 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 tu Vamos secar Tu, 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 tu Sol quentinho 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 Wow! É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto, lavo o rosto É assim que eu lavo o rosto Todas as manhãs Lavo, 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 lavo Lavo, lavo, lavo É assim que escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes É assim que escovo os dentes Todas as manhãs Escovo, 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 escovo Escovo, escovo, escovo É assim que pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo É assim que pentei o cabelo Todas as manhãs Penteio, 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 penteio Penteio, penteio, penteio É assim que visto a roupa Visto a roupa, visto a roupa É assim que visto a roupa Todas as manhãs É assim que vou à escola Vou à escola, vou à escola É assim que vou à escola Todas as manhãs Tchau Tchau Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, ossinho Vamos cuidar de você Só um curativo E já está resolvido O doutor está aqui Pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Oh, elefantinho Vamos cuidar de você O seu coração faz Bum, 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 bum O doutor está aqui O doutor está aqui Pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, Joãozinho Eu vou cuidar de você Só um remédio E tchau, tchau Dodói O doutor está aqui Pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, Joãozinho Vou te examinar Sim, já está bem melhor Tchau, tchau A ti O doutor está aqui Pra você Olha quem chegou E vai cuidar de você O médico resolve E sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Diva! Mamãe? Cadê a mamãe? Eu não sei Cadê a mamãe? Pra onde ela foi? Está na cozinha Está na cadeira Ela está na panta Mamãe? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê o papai? Eu não sei Cadê o papai? Pra onde ele foi? Ele está na sala Está no sofá Está na janela Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê meu irmão? Eu não sei Cadê meu irmão? Pra onde ele foi? Está no jardim Está no balanço Está na piscina Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê minha irmã? Eu não sei Cadê minha irmã? Pra onde ela foi? Está no armário Está na caminha Está lá no canto Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eu não sei Cadê o bebê? Pra onde ele foi? Está na casinha Está no gramado Ele está na seca Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê o joãozinho? Onde está? Cadê o joãozinho? Onde está? Está no jardim Ou no escorregador Na caixa de areia Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Achei 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 Cadê o bebê? 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 Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam U A A Muito alto U A A Macacos pulam U A A Alto assim Macacos pulam U A A Muito alto U A A Macacos pulam U A A Eu também vou Te balançar é demais Oba Olha lá Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam U A A Muito alto U A A Eles sobem U A A Alto assim Macacos escalam U A A Muito alto U A A Assim escalam U A A Eu também vou Vamos 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 Opa Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos Macaquinhos Eu faço e o que fizer eu também vou Eu faço o que eu faço e o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço e o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos 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 A A Comem banana U A A Eles comem U A A Frutinha Sim Macaquinhos U A A Comem banana U U A A Eles comem U A A Eu também vou U A A A A A A A Brincar de macaquinha é muito legal É É mesmo Vamos de novo Era uma vez os três porquinhos E cada um deles queria construir uma casa Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos foram passear Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos foram brincar Minha casa vai ser feita de palha Vai ficar legal Espere e verá Ai não! Aí vem o lobo Eu vou bufar Soprar E sua casa derrubar Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Fujam já Pessoal, temos que construir uma casa mais forte Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos adoram brincar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos brincam sem parar Minha casa vai ser feita de madeira Será a melhor casinha da cidade inteira Ah, não! Hum, aí vem o lobo Mal Eu vou bufar Soprar E sua casa derrubar Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Ei, três porquinhos Fujam já Ah, forte, forte, forte Sim! Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos vão trabalhar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos fazendo oit Oit, oit, oit Minha casa vai ser a melhor que a Toda feita de tijolos Ninguém vai derrubar Ah, não! Aí vem o lobo Mal Eu vou bufar Soprar E... Ei, essa eu não tô conseguindo derrubar Os três porquinhos Os três porquinhos venceram o lobo Mal Que legal! Eita, que legal! Ai, ai, ai! Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos vão descansar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos vão relaxar A minha casa é grande e tão bonita De tijolos bem fortes E o lobo não entra nela Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos sabem brincar Oit, oit, oit! Jack, veja! Agora eu sou a melhor chefe italiana E vou fazer a melhor massa E eu vou ser o melhor chefe francês De todo mundo Hum, mamãe está cozinhando também Oi, querida Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor Pegue aqui Aqui vai Obrigada Nossa, o que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho Nós vamos te ajudar Sente aqui, venha comer Nós vamos ensinar Boas maneiras Vamos te mostrar Aprender a usar boas maneiras Vamos lá Isto aqui é um garfo E nós vamos usar para comer o macarrão E se você sujar Nada de chorar Use o guardanapo Assim limpinho vai ficar E se você sujar Tenho uma solução Use o guardanapo E não fique sujo, não A tora é a vez da sopa Tomamos com a colher Segura então direito Se não vai derramar Assim tomamos sopa Sem fazer barulho Com boas maneiras Comemos bem devagar Não, senhor Joãozinho Não se come com a boca aberta Pode mastigar Sou sempre educado De boca fechada Vou comendo devagar Quando mastigar Não deixe escapar Com boca fechada A comida fica lá Se algo é muito grande Parte em pedacinhos Assim vou te mostrar Vai ficar bem pequenininho Pode usar garfo E comer os pedaços Mastigue direitinho Que delícia isso está Quem quer sorvete de verdade agora? Que delícia? Beijo 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 sentimentos Ad legacy enti E eles 기 imes Obrigado.